uma duas meia e já! Hey girls hey boys eu sou a Alicara e hoje está começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês e o vídeo de hoje é a Alisson versus Tik Tok então a gente vai tentar fazer um bolo gelatina não sei se vai dar certo porém a gente tenta cada dia mais melhorar eu acho até as receitas do Tik Tok mais fácil do que a do Instagram porque a do Instagram é mais complicada né já do Tik Tok é pessoa comum como eu mas é isso então roda a vinheta e como vocês viram que o vídeo ele é um pouco complicado é só tem um problema que eu não sei o que é que ele passa acho que é manteiga não sei né nessa parte do vídeo ó então gente como vocês sabem que eles passam manteiga dentro da forma aí depois eles fazem 3 tipos de gelatina eu não sei quanto tempo uma gelatina presta e funciona realmente quantos minutos ela tem que ficar na geladeira ah não tem é até adquirir consistência então se essa merda não prestar e se ela realmente demorar ah enfim tem coisa no vídeo que não é que tem na receita mas eu vou complementar é difícil então eu comprei 3 sabores de gelatina uma de limão uma de morango e uma de maracujá super top comprei deles que eu não vou mostrar a marca um leite condensado e um creme de leite viu e comprei esse bicho aqui de sorvete e comprei um granulado e um kisuki tang... tang não viu um kisuki e um chocolate e é isso e vamos tentar bom gente agora a primeira coisa que a gente vai fazer é assim você vai pegar a forma que você tem na sua casa não muito grande porque eu tenho certeza que quando a gente for fazer o mousse aí pode ser que não cobre isso aqui todinho e tem que fazer duas camadas eu tenho certeza que não vai dar pra fazer duas camadas mas não vai dar pra uma e pariu o pulso da cabeça e agora a gente vai pegar manteiga a gente vai pegar manteiga primorre patrocina pega manteiga e vai... a manteiga você pega manteiga e vai passar tá dura e vai passar no fundo da sua forma limpe as mãos passe não sei se não e agora o que vocês vão fazer vocês vão pegar uma tigela que essa tigela eu não sei da onde surgiu mas surgiu e tá aqui com doce aí você deixa isso aqui um pouco lá aí você vai pegar a gelatina que vocês fizeram o meu é 3 então você pode fazer com 2 ou pode fazer com 1 é mais fácil aí você pega eu acho que é com água fria passa com água fria aí você vai pega a água e bota a água aqui dentro sem medir não precisa de açúcar viu vou colher essa amiga a tuberculose é provavelmente a doença infecto com... aí você vem presta atenção você vem aí pega a sua forma aí você bota o que você vai botar embaixo isso aqui embaixo então você vai mexe mais e vai botar a mistura a mistura você vai colocar aqui embaixo aí você bota aqui tô nem olhando né calma gente bota aqui vai bota aqui a primeira camada de gelatina aí depois que você fizer isso aí você vai botar na geladeira que eu vou agora pra geladeira e agora o que é que a gente vai fazer a gente vai pegar agora a de uva aí depois eu vou fazer a de limão só que a de limão não vou mostrar porque o quiche vai ficar muito longo então eu vou primeiro colocar a de uva e agora a gente vai fazer o nosso mousse eu não sei como é que faz o mousse eu só vou botar as coisas aqui dentro e passar no modificador é sério sem brincadeira eu nunca fiz mousse mas a gente vai tentar ajuda da mamãe isso da mamãe agora está agora a gente vai pegar o nosso creme de leite de leite condensado e misturar com o suco com o suco de morango então você pode ser qualquer sabor que você quiser então pode ser um suco então a gente vai botar o nosso creme de leite só água da marca Triângulo não compre não presta viu não dá certo pior que água vai o caralho é o é o é o balaquinha prazer é 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 lembrando que a é é a gelatina a gelatina a gente se faz com água quente eu fico água fria não deu certo mas a gente está tentando aí viu ajeitar eu sabia que ia dar merda e agora como vocês podem ver o bis minha irmã comeu mas eu acho que dá certo não vocês fazem o seguinte vocês vão ó já ficou meio acho que dá pra ver tá ó tá assim tá duro aí você espera demorou um pouquinho mas ficou duro agora você vai botar uma camada de mousse só que no vídeo a gente não vê se tem camada de mousse primeiro pra depois alguma coisa eu tenho medo que quando eu colocar o mousse e tirar o negócio deixa eu deixa eu óbvio vocês vão botar aqui todinho desse jeito aqui ó vocês vão botar por cima sabe quem e agora a próxima coisa que vocês vão fazer é colocar a outro a outra gelatina que no caso é a gelatina de uva então vocês vão colocar ela por cima vocês vão colocar então vocês coloquem cuidado tá eu tô com medo porque eu preciso vai boiar e pronto aí você bota aqui então rápido eu tinha que ter que fazer merda mas tudo bem e você vai botar na geladeira e vai esperar ele ficar duro de novo aí depois você vai botar mais uma camada de mousse e depois você vai botar a última camada que é no caso a de limão então vou fazer a de limão e depois eu boto e pronto então assim como vocês podem ver que ficou meio mole mas ficou bem agora a gente vai colocar a segunda camada que é de mousse e mousse a outra ficou na minha ladeira e misturou tudo aí não sei pra que que eu vou colocar isso porém é só pra ter estresse mas enfim o medo é que quando eu tirar daqui eu não sei se nem vai sair por causa da manteiga mas tudo bem e vão botar mesmo aí agora vocês vão misturar muito e agora vocês vão colocar a outra mistura no caso a de limão no caso a de limão vocês vão colocar agora e seja o que Deus quiser vai ficar embrulhado igual a outra então vocês botem pronto fiz que deu certo e vocês vão colocar na geladeira de novo pra ela dar uma consistência boa e ficar boa entendi o que eu falei mas enfim vocês vão colocar na geladeira essa merda e vai ficar dura aí depois disso a gente vai tentar virar e agora a gente vai começar essa receita acho que foi de tarde né e agora está de noite e demorou um século mas assim e agora a gente vai fazer o seguinte a gente vai tirar todos esses bis tinha mais tinha mais e o negócio de limão está demorando a última camada infelizmente está demorando então antes disso os trechos no canal estão inscritos e ative o sininho das notificações muito bom e comenta em baixo que eu não estou vendo e me segue também no instagram e arroba eu aracenderline então você vai coloca os bis aqui dentro e depois reparte então agora o que é que vocês vão fazer vocês vão cortar não era pra eu ter cortado porque tinha um suficiente que eu te falei porque é uma caixa de visita aqui do desenho acho que bem pintinho não sei foi lá enfim não era pra ter cortado porque eu fiz milagre e deu nisso então não dá pra gente colocar nisso não sei nem se vai dar certo não sei nem se as coisas vão dar certo porque eu tô achando mas antes você se inscreve né fica assim você compartilha vai compartilhando logo e é isso e não sei se vai dar certo o medo de colocar o bicho aqui dentro e a gente vai colocar aqui dentro pelo incrível que pareça ele tá bom mas tá meio mole então se não prestar ai não prestou ai a gente tentou então pelo que eu vi no vídeo né Mirica se você pudesse rever o vídeo ai gente agora a gente vai tentar virar diga essa mira que dá certo não sei se dá certo não segura aqui segura a imagem lá embaixo agora vamos lá de uma vez porque a gente é assim a gente é insano se vocês estão vendo os batimentos do meu coração uma, duas, meia e já te levo pro silêncio e até contar com ai 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 vamos agora ver algumas reclamações que a minha irmã fez durante isso qual a outra? uma colher não é amiga? não é não vai pra lá gastou meu gás mostra pra galerinha essa bichinha laranja na cabeça ai vai ser um pedaço de tomate não é minha irmã? ai você vai deixar assim na cara do caralho tá tá agora a gente vai enfeitar primeiro você bota isso aqui o certo era assim o que eu tava pensando era o seguinte o seguinte era eu pegar esse aqui e pegar igual um bolo de gelatina pra enfeitar em cima eu comprei essa cobertura de morango de chocolate de chocolate e não sei se vai prestar não tem que prestar não prestar ele vai porque ele presta né ai bota por cima bota por cima bota por cima bota por cima acho que todo mundo tem uma xícara dessa em casa minha irmã minha irmã é tem prioridade meu aço eu ainda quero um pouquinho vai aqui passa pra sua mãe porque ela vai gostar demais vai a população vai direto pro hospital e agora a provação estamos no canal tchau ai meu deus do céu ai meu deus do céu prova logo ai meu deus do céu e vamos provar vai prova logo vai vai logo pronto vai na Maria Braga e ai que dói de barriga com licença chama os cachorros não vai chamar os cachorros não deve pra eles chamar os cachorros que dá um momento tá bom aprovado gente prestou não sei eu não provei mas não ficou na consistência que eu queria então porém ficou sim então é isso espero que vocês tenham gostado é isso um beijão fiquem com Deus e tchau tchau